Hoje, meus amigos, eu estou aqui iniciando novamente mais um vídeo de Minecraft Jornada e hoje eu estou aqui com as duas princesas. Cadê as duas princesas? Eu tô na Disney, preso em uma batalha com um touro. Eu tô... tô calçando meu sapatinho de cristal. Ah, você tá calçando seu sapatinho de cristal. Ô, gracinha, viu? Coisinha linda. Com um monte de rosas ao meu redor. Você é uma princesa, hein? Da Disney. Falando em princesa, gente, comentem aí ratatazinho, que eu vou estar deixando o coração em quem comentar ratatazinho. E, bom, meus caros, há quanto tempo, né, que nós nos reunimos aqui nesse incrível mapa com esses incríveis pokémons? É, faz tempo que eu não vejo os pokémons. Estava com saudade do meu Greninja. Estava com saudade do seu Greninja. É, saudade. Então, Nilton, no último episódio aí, eu e o Mano Nicolino, a gente fez algumas coisinhas aí, né? E eu queria ter um pequeno duelo com você, cara. Comigo? Olha, gente, o Nilton tá dando barra aqui. Olha aí que cara. É porque eu tava preso na batalha. Eu tava aqui o negócio é... Wait infinito. Será que a gente acredita num cara desses, ô, Nicolas? Não, mas uma coisa, João. Você lembra o que ele... o que talvez ele deixou? O que que eu deixei? Ali, o Caínto abriu, ó. Ah, verdade. Ó, onde é que vocês... Olha a minha rosa de cinderela. Eu não lembro a coordenada, mas... Que coordenada? Do quê? Eu nasci na Disney. Essa aqui é a minha rosa de cinderela, João. Isso daí nem rosa é, é branco, Nicolas. Ó, as coordenadas aqui, ô, 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 como é que é seu nome? Esqueci. Ah, é Crayson. É o Crayson, 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 Cleitinho. Tô chegando aí. O que que vocês tão falando que eu deixei aí? Com aquele Panetone lá, eu deixei mesmo. Eu quero batalhar com você, Newton. Tá lá, mano, o cara vai tá lá com cinco Pokémon nível 500, e eu aqui com o meu humilde Pokémonzinho nível 2. Ah, para, você tá mais forte do que eu ainda. Hum, sei não, hein. Tá, você tá. Tá muito, tá muito confiante. Ó, tô chegando, cheguei. Tô na parte de trás da casa. Eu quero, eu quero lutar contra o porco, João. Não tem como você lutar. Ah, o único porco que você pode lutar é contra você mesmo. Caraca, eu pensei que era contra o Newton, que você ia falar, você me humilhou. É. Me humilhou, humilhou o porco. Eu tô vendo um passarinho, e é aquele passarinho ali que depende do Nectar que ele toma em Alô, ele tem quatro versões, quatro cores diferentes. É, quero lutar com você, você tá preparado? Tá bom, eu solo meu Pokémon Shine aqui, vai. Eita. É... Eu não tô pra brincadeira não, entendeu, parça? Tá bom. Ó, diga adeus a todos esses Pokémons. Não tá pra brincadeira, meu. Vamos ver se eu consigo derrotar esse Green Ninja aí. Nossa, nossa, velho. Amiga, Newton. Se paralisasse, seria tão worth. Por que tem um... Solácio da... Da Deep Web. Porque é um Pikachu da Deep Web. Que Pokémon... Ah, é o Pokémon já, avião. Esse, eu não lembro. Ah, ele é dragão, né? Não tem ataques que vai dar dano nele. Nossa, como vocês estão fortes, hein? Ah, é? Eu não vou conseguir derrotar esse Green Ninja. Esse Green Ninja é o problema. Opa! É porque eu não usei o Atashuriken. O Atashuriken sempre ataca primeiro. Fiz um ataquezinho de pedra pra guardar os PP. O que que é isso? Ah, o Penny Ward. Deixa eu ver, eu quero tentar... É... Nossa, é pior que eu só tenho esse ataque. Ah, ele colocou um Ganger. É. É que eu quero testar um negócio. Ai, dá dano. Ele tá fazendo teste com você, João. Ah, ele pode testar. Pronto, eu botei pra mimir. Conseguiu acertar o Sleeping. Ah, eu quero trocar pra esse aqui. Eu quero pra esse aqui. Eu quero... Eu quero pôr um pouquinho esse. Só pra mim ter um Pokémon mais forte. Pra me ajudar na hora de... Fazer ginásio. Entendi, Nando. 100%. Tá, dá dano. É porque esse Larvita aqui, ele perde Special Defense. Qualquer ataque especial que você tá tacando nesse aqui, ele vai chorar. Caraca, que ataque ruim que eu usei, meu. Cara, apa, Winard. Agora você acordou do hipnose, da tristeza. Que Pokémon é esse, esse fantasminha aí? Ele tem cara que vai tomar dano pra pedra. Toma. Aí. Nem deu tanto dano assim. Ó, ele toma dano pra pedra mesmo. Toma. Pedra, papel, tesoura. Ih. Eu ataquei primeiro, mas não te dei mais dano. Ah, meu. Cadê? Vamos fazer um teste. Ah, é fantasma. Acho que não vai fazer efeito, mas eu vou botar pra dormir logo. Não faz efeito. Ah, não. Ele desviou, tá. Ele desviou. Peguei Enderpeel. Ele esquivou também. Ah. Ó, vamos fazer assim. Eu quero testar esse Pokémon aqui também que eu tenho. Bora. O que é esse Wii? Wii? O que que é o Wii, Nicolas? Ah, meu negócio tá confuso. É o que eu tô perguntando. Vocês estão falando Wii? Nossa, nem pegou o confuso aí. Não tem ninguém falando Wii. Pegou, pegou. Não pegou, porque se tivesse pegado ele tinha ficado confuso. Caramba, mano. Eu não sei. O Newton, ele fica o dia inteiro derrotando o Pokémon, porque não é possível, mano. É porque assim, João, eu vou te contar um segredo. Eu devo ter três ginásios já. Você não tem vida social. Eu não tenho vida social. É que eu ainda não achei meu Zorua. Mano, se eu achar um Zorua, eu abandona o meu Greninja. Me arranja um Zorua que eu troco meu Greninja contigo. Eu queria até desafiar o Nicolas pra uma batalha, mas o Nicolas, assim, já é fim de carreira. Não, feito eu, bora. Eu quero. Tá, cadê você então? Vem cá. Eu tô chegando. Posso só recuperar meu Pokémon? Xãozorua! Achei, 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 achei o Xãozorua, galerinha. Nossa, é nível sério. Ai. Meu Pokémon tá quase level 30. Todos não, só um. O resto tá fraco. Bom, eu tô vendo que do jeito que estão continuando as coisas que vai continuar, a gente vai ter que voltar aí, né, às aulas do Joãozinho, pra gente poder começar a fazer as brincadeiras. O Nilton, eu já consegui entender o rolê que o Nilton, ele entende um pouco mais que o Nicolas. Eu entendo o básico, pelo menos. Agora, o Nicolas já é um caso mais complicado. É um caso mais cirúrgico. Eu tô aqui na casa, tô aqui na casa. Vem, peito teu pai. Cadê você? Se você perder pra um Pokémon só meu, ô, 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 Nicolas, vai ser vergonha. Ah, me respeita, João. Cadê você? Venha. Peraí, 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 peraí. Só tem que... Deixa eu tentar derrotar esse boss aqui. Será que eu consigo? Que boss? Para de tentar derrotar boss, João. Para. Por que eles estão mais aparecendo pra mim, eles? Tipo, negócio. Ah, cordinha? Porque tem hora que aparece, tem hora que não. Fica tranquilo. Logo, logo, aparece. Oi. Ele capturou um zurua, mano. Alguém me dá um zurua? Não. Bora-se, Nicolas. Vai. Bora-se. Bora-se. Bora. Aqui, ó. Pode ser dentro da casa que tá chovendo. Também. Tá, tá. Pode ser. Pode ser. Nossa, eu achei um zurua nível 20. Vai. E... Vão. Meu Deus do céu. E atacou o meu pior. Eu tô vendo. Mas toma. Level 5? Acho que você jogou só pra virar mascote aqui, né? Foi. É porque eu vou logo jogar todos que não tem level. Quero me livrar logo deles. Quero jogar três Pokémon fora. Não. Aí, 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 a estratégia é sua. Eita, agora eu fui burro, né? Parando pra pensar. O quê? Que burrice. Era mais fácil só eu ter ido com o meu logo de início. Se o senhor conseguir matar o meu... Ah, eu capturei meu zurua! Nossa, eu já realizei minha vida, já. Boa. Isso aí, menino. Vai, Nicolas. Calma, João. Calma, João. Não. Lascou. Nossa, mas que zurua ruim que eu capturei, ele só tenta que é pra tirar status. E aí, Nicolas? Você perdeu todos com um Pokémon. O que você tem que fazer? Como é que eu jogo aqui na lixeira? Uai. Tu é no PC. É só você ir no PC, clica no Pokémon e clica na lata de lixo. Pronto. Eu vou jogar todos. Todos quase. Que isso? Todos quase. Como que é todos quase? Tirando o meu principal e minha ovelhinha, o resto não presta. Nossa, tá chamando os Pokémon de tralho. Tá evoluindo. Não acredito. Quem tá evoluindo? O meu Mad Carp. Ah, é o Mad Carp. Fica vendo, fica vendo, Nicolas. Olha o que ele vai virar. Se ele não virar um Garay do... Eita, 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 spawnam os Amazenta. Que Pokémon é? Aonde? Achei! Ele spawnou na minha frente. João, traz o Ultra Ball. Ele spawnou perto do... Ué, mas aonde que você tá? É... Aqui, ó. Menos 47, 274. Ai, traz o Ultra Ball. Eu quero ele, que ele é lobo. Eu gosto de Pokémon lobo. Ai, meu Deus. Ele não é um lobo. Ele é um gato. Não, ele é um lobo. Ele é do Sorda de Extinction. É, não, lembrei. Lembrei. Ele é do escudo. Ele é o escudo. Eu vou pegar ele pra mim. Não! Ele spawnou pra mim aqui. Mas quem tem Ultra Ball sou eu. Ah, eu tenho um negócio de hipnose. Eu só deixo ele com a vida no vermelho. Amiga, Hilton. Oi. Eu tenho a Ultra Ball. Aí depende de você. Negociar? Eu vou te matar, Nicolas. Eu tenho uma Atomic Disassembly. Eu não tenho medo de usá-la. Cole em mim, Nicolas. Cole em mim. E depois eu te dou um Pokémon. Te dou um Tiranita se você quiser, mano. Não. Eu quero o Pokémon mais brabo que você tiver. Que eu tiver? Eu te dou meu Rapid Dash. Só que você... Aí eu quero meio Pack de Ultra Ball no mínimo, fi. Ah, então eu não quero não. Pode ficar. Tá bom. Os caras oferecem o Rapid Dash. Olha o Gairaidos do amiguinho. Ah, eu tô com medo de matar o lendário. Você acha que você vai matar? Ele tá com dois de vida? Ó, eu vou te dar as Ultra Ball, mas você vai ficar me devendo, tá? Tá bom. É que eu acho que não vem quando... Enquanto eu tô na batalha. Vem sim, vem sim. Ó, eu deixei a vida dele no 10, mano. Eu vou tentar dar mais um ataque se ele... Ai. Ai. Ai, ele matou meu bichão. Tá. Gengar. Hipnose nele. Botei pra dormir, botei pra dormir, botei pra dormir. Bora. Tá aqui a primeira. Um. Dois. Três. Nossa, quase. Foi três, velho. Já pensou que eu capturo de primeira? Não pegou? Não, foi... Tem que girar quatro, ó. Um. Dois. Ai. Enquanto ele estiver dormindo... Ai, ele acordou. O bom é que os ataques dele não afetam meu Gengar. Afetam sim. É. Agora começa a chuva. Vai, meu filho. Fica tirando os Amazenka pra tu ver. É que ele usou dois ataques e não afetou. Um. Agora ele tá asleep e não vai. Me perdi de vocês. Ué, mas o Newton disse as coordenadas? É que eu fiquei na casa. Fui recarregar meus Pokémon. Já que você amassou eles. Eu amassou. Eu não amassei ninguém, não. Hum. Eu queria... Eu ia fugir. Eu não consigo derrotar essa porcaria desse estufo, véi. Estufo. Meus Pokémon tá com os ataques bem ruim. Os Armenta ficam usando coisa de aumentar o ataque, véi. Ah, você também tem que me ensinar. Ele tá usando os ataques de status? Mais ou menos isso. Ai, mano. Pokémon chato. Sai daqui, véi. Não. Ai, véi. Fiz porcaria, mano. Peraí, vamos lá. Você tem que me ajudar a saber quais são as melhores habilidades. Ah, não. Isso daí... Ah, isso daí... Isso daí tem que ser numa aula específica. Mano, meu Greninja tá tirando 20% da vida desse bicho que nível 70, sendo que o meu Greninja é quase nível 40. Não, é 40, né? Ah, mas o Greninja tem um ponto de valor. Ele me deu hit kill. Os Amazenta, eu acho. Ele me deu hit kill, véi. Cara, pior que eu nem lembro que tipo é os Amazenta, véi. Eu também não. Quando fica um zzzz do lado do seu Pokémon, quer dizer que ele tá com sono, né? O quê? Ah, um zzzz, é que ele tá dormindo. É que ele tá amimindo. Eu ganhei um aqui novo. Ele é mó forte. O quê que é mó forte? Ó, Nicolas, eu já vou te dar uma dica. Você tem que começar a saber primeiramente... Cadê você? Tô voltando pra casa. Você tem que entender algumas coisas sobre o seu Pokémon. Vou deixar o Newton aqui, tentando... Eu vou ficar aqui até ano que vem, enfim. Enquanto eu não capturo esse Pokémon, não saio daqui. Só sei que eu vou as ultra borras. Eu vou deixar o Newton aqui. Ah, achei outro treinador, véi. Eu achei um Pokémon mó bolado. Captura? Ah, como se fosse fácil. Ué, e qual que é o problema de não conseguir capturar? Ele é épico. E é um boss. Ah, então... Aí não dá. Então não dá, né? Não é porque é complicado, é porque não dá. O cara tá tentando pegar o Amparo, se tá ali na frente? Ah, não existe impossível. Lógico que existe. O boss não dá pra capturar. Nicolas, é um jogo. Tem regras. Eu faço regra. Ah, então captura. Captura, vai. Não, não quero não. Tô afim, não. Não, não é porque você não tá afim. É porque não dá. Ah, não é porque você não tem um treinador, mas eu vou deixar quieto por enquanto. Ah, não vou tentar batalhar com o Newton depois. Cadê você? Ô, Nicolas, eu preciso te ensinar. Eu tô aqui na casa. Tô voltando pra casa. Aguente um segundo. Pera, eu vou de Charizard, agora eu posso voar. Esse lobão aqui é mó inteligente. Na primeira vez ele tava quase tomando um pau pra mim. Aí ele descobriu qual é a minha fraqueza e ele tá me arrebentando, irmão. É isso aí. Ó, cadê? Pera aí. Cara, por que eu não consigo voar com o Charizard? Acho que tem um jeito de voar agora. Não, ok. É só apertar espaço, né? Não. Não, não. Tem uma barra ali de estamina. Ué. Ah, mano. Mano, por que? Por que, minhau? Por que? Tô nível 2, minhau. Vamos lá, Nicolas. Cadê você? Na casa. Você não tá na casa. Eu tô sim. É. Aqui, ó. Ah. Mininho, sapequinha. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Vou te ensinar uma coisa. Escolha um pokémon aí. Não precisa jogar... Ah, tá. Você escolheu o Arterton. O que você vai fazer agora? Você vai abrir seu inventário. Você vai clicar com o botão direito no seu arco. Turtle fez isso? Sim. E você vai clicar em status. Clicou em status? Cliquei. Você vai ver que ele tem seis status. HP, ataque, defense, SP, ataque, SP, defense e speed, certo? Isso. O HP é os pontos de vida. O ataque é o ataque. Defesa é defesa. Só que... E o speed é speed. Só que existe o ataque normal e a defesa normal. E tem o SP ponto ataque e o SP ponto defesa, correto? Correto. Esse SP que tem na frente são ataques especiais. É tipo assim. Vamos dizer que é como se o ataque fosse com uma magia. Vamos pensar que é como se o ataque fosse com um poder. É um ataque especial. E existem três tipos de ataques no Pokémon. Se você clicar em moves ali, você vai ver todos os ataques do seu Pokémon, certo? Certo. Mas o bicho tá desligado dos ataques. Você vai passar com o mouse em cima e o que vai acontecer? Se você passar com o mouse em cima, você vai ver que tem três estatísticas ali em efeitos, tá vendo? Três estatísticas? Ah, sim. Tem ali, tem o Power, a Corace e um último nome, né? Certo? Certo. O Power é o poder do ataque. Então, Power quanto aí o seu ataque? Nossa, o meu aqui tem um que não tem nada. O outro é de 50, o outro é de 60. Esse é de 50. Sim. Embaixo tem dele um negócio escrito Acurace. Acurace é a precisão. Então, quer dizer que quando você usa o ataque, ele tem 100% de chance de acertar. Só que, tipo assim, existem outros fatores que fazem você errar. Você não ser efetivo, enfim. Mas, o seu Pokémon vai ter 100% de exatidão. O, 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 a última opção tá escrito o quê? A última opção não tem nada do 50. Não. Tem ali Power, Acurace e embaixo tá escrito o quê? Echa. Physical. Quando tá escrito Physical, é porque ele vai dar dano baseado no ataque. Se tá especial, se você for passar aí por cima do mouse, dos ataques, você vai ver especial. E tem uns que é Status. O Status, ele muda, tipo assim, o efeito, vamos dizer assim, do Pokémon. Então, você consegue aumentar o ataque dele, você consegue aumentar essas coisas, entendeu? Ah, pra mim era inútil, então eu nem usava esse. Não, é tipo assim, cada especial faz uma coisa. Por exemplo, o Newton tem um ataque especial que faz o nosso Pokémon dormir. É. Mas, o que eu tô querendo dizer é assim. Se você clicar em Status e for no seu Pokémon, por exemplo, no Arturton, quais ele tem mais pontos? Ataque ou SP Ataque? Deixa eu ver aqui. Não, foi pro outro. Ataque ou SP Ataque? SP Ataque. Quanto que ele tem de ataque? 52. Quanto que ele tem de SP? 57. Qual status tá verde nele? O SP Ataque. E qual que tá vermelho? O Speedy. Então, seu Pokémon, ele tem... Ele é mais fraco em velocidade, mas ele é muito mais forte em SP Ataque. Por que que eu falo pra você ver isso? Porque você já descobre se o seu Pokémon, ele é especial ou se ele é físico. Então, todos... Como o seu Pokémon, ele tem SP Ataque, Todos os ataques que tiverem especial Vão dar mais dano com o seu Pokémon. E conforme eles tiverem mais Power, mais dano eles dão E quanto mais acurassem, mais chance você tem de acertar esse ataque. Então, é nisso que você vai aprender e vai entender Como que funcionam os ataques do seu Pokémon. Compreendi. Então, tipo assim, uma coisa que é boa é você entender. Por exemplo, pega a sua ovelhinha. Sua ovelhinha, ela tem mais SP ou mais Ataque? SP. Então, quais são os ataques que são mais fortes nela? Ah, e pior que ela é fraquinha. Deixa eu ver aqui. Não, mas quais são os ataques mais fortes nela? O tipo de ataque que é? Ah, é... Você fala o elemento dela. Não! Eu acabei de te explicar, Nicolas. Mas eu não entendi o que você quer dizer. Uai, que tipo de ataque é mais forte nela? Especial ou físico? Ah, especial. Ah, pega um outro Pokémon. Escolhe um outro aí. Escolhi, meu é elétrico. Ah, ele é o quê? Ele dá mais dano com o especial ou com o ataque? Por que ele não tá aparecendo? Não era pra aparecer? Uai, sim. É como se ele estivesse neutro. Não. Mas se... Eu não entendi. Aqui, ó. Ah. É especial também. Ah, se ele não tem nenhuma cor vermelha, o que que interfere esse vermelho ou vermelho é a nature do seu Pokémon. Cada nature vai aumentar um status e diminuir em outro. Porque, por exemplo, vou te passar uma visão. Existem natures que são melhores pra cada tipo de Pokémon. Por exemplo, se meu Charizard, ele é... Vamos supor... O meu Charizard, pra você ter uma noção, ele é especial ataque. O meu Charizard, ele é o pior que tem. Por quê? Porque ele aumenta ataque e diminui SP ataque. Só que mesmo o meu Pokémon tendo essa característica, o SP ataque é mais forte. Então, tipo assim, o meu Charizard, ele é um Charizard ruim. Aí que entra a questão de nature, que entra a questão de V, que a gente vai ver mais pra frente. Mas eu espero que você tenha... Eu posso crer que você... Eu vou fazer o teste. Vem cá. Ó, eu vou te dar três Pokémons e eu quero que você me diga se eles são especial ataque ou ataque. Deixa eu só confirmar aqui qual é qual. Pra daí eu ver qual... Aham. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que vai ter que ser esse aqui. Nossa. Tá, beleza. Já sei quais eu vou te dar. Ó, pega aqui... Ué, cadê a máquina de troca? A gente não tem máquina de troca? É. Não é aquela dali não? Tá ali, ó. Nossa, ela tá ali? Por que a máquina de troca tá ali? Eu acho que ela tava em casa. Eu não faço a mesma ideia. Eu só vi ela aqui. Ó, pega aqui. Pega esse. Não, só olhando ali. Só olhando ali. O que você acha que o meu Pokémon é? Aham. Meu Deus. Nicolas, vamos! É, eu... Quais são as duas opções mesmo? Só pra eu não falar errado. Vai, ele é ataque especial ou ataque físico? Especial. Ah, e esse daqui? Físico. E esse aqui? Físico. Ah, você entendeu. Você entendeu. Acho que pelo menos essa base, pra você aprender e entender qual ataque colocar no seu Pokémon, você já sabe. Mas... Oi, Newton. Eu capturei! Cadê você? Apareceu até a conquista aqui, ó. Cadê você? Nossa, eu preciso de um PC. Peraí, eu tô indo aí. Eu tô tentando voltar pra casa. É que eu preciso do PC pra conseguir pegar o Pokémon. Ah, você já tá com... Você já tá... Nossa, o Newton tá com os slots cheios, véi. Ai, mano, esse ganga nunca mais sai da minha equipe aqui, que é desse hipnose, véi. Calma aí, calma. Eu vejo que ele já tem desistido. Desistido, eu falei. Eu não saio dali enquanto as Ultra Ball não acabar, fi. Ainda sobrou 17. Voar, voar, subir, subir. Cara, agora tá diferente o esquema de voar com os Pokémon. Tá? Aham. Eles tão com uma nova mecânica, sei lá, o novo jeito... Oxe, meu Pokémon veio com item, Husted Shield. Ah, não. É que os Amazenta, ele já vem com esse item. Isso aí é normal dele. Ah, é dele, tá. É, é normalzinho. Mano, olha a vida que eu deixei o Pokémon pra conseguir capturar ele. Isso, é esse mesmo. Boa, Newton. Aqui, ó. Olha a vida dele. Aceita aí pra eu ver. Calma aí. Tá com cinco de vida. Não, é porque não tem como eu ver, né, Ozé? Ah, tá. 2,3%. Mano. Olha que lindo que ele é, cara. Ó, ó. Ó, dá pra montar bonitinho. Ó, ó. Ele é bonito, ele é bonito. Ainda, ainda tem o outro. Não lembro qual que é o nome do outro. Eu não lembro também. Eu só sei que ele é da espada, esse aqui é o do escudo. É. Eu tô triste, mano. Nem pra montar dá. Ah, é... Oi, João. Vou te dar um presente. Cadê a máquina de troca? O War Turtle dá pra você subir. Eu não tenho Pokémon pra trocar. Eu não quero. Ah, eu ia te dar meu Rapid Dash. Não, mano. Eu não quero o Rapid Dash, cocô. Aqui, ó. Olha. Tu subir nele aqui e fica voando, ó. Se você quiser, você dá pro Nicolas. Bom, gente. Mas é isso. Tentei fazer uma batalha e não deu certo. Mas, pelo menos, hoje a gente ensinou sobre isso com o Nicolas. Eu quero começar a ensinar melhor eles. Pra que a gente consiga depois fazer um campeonato. Fazer um negocinho da hora. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fuam. Tchau.